Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou conversar com o senador João Capiberib, do PSB do Amapá. O tema da nossa conversa vai ser uma proposta de emenda constitucional que o senador está apresentando aqui no Senado, instituindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Senador, eu queria que o senhor explicasse, em termos gerais, o conteúdo dessa sua PEC, dessa Proposta de Emenda Constitucional. Eu gostaria de dizer a razão de apresentar uma proposta que tem como intenção criar uma política nacional de segurança pública. É que nós temos, nós vimos ao longo dos últimos anos, nos últimos 30 anos, uma melhoria na assistência à saúde da população a partir do momento em que se vinculou 12% dos gastos com saúde e se criou o sistema único de saúde. A mesma coisa, nós universalizamos a educação básica com a criação do FUNDEF, que depois se transformou em FUNDEB. Ou seja, na hora que você tem uma política nacional, você consegue dar vazão a demandas sociais sociais importantes. Então, nós temos saúde, temos educação, falta segurança. E hoje, a violência urbana é um drama vivido por todos nós. Então, vamos agora ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, que eu estou chamando de FUNDESAP, para facilitar. Esse fundo deverá contar com a contribuição, na formação dele, com recursos provenientes de várias fontes. Nós estamos propondo que uma parcela do ICMS e do IPI sobre venda de armas e material bélico seja destinada ao fundo. Até porque essa venda de armas e material bélico, na verdade, provoca insegurança e termina abalando as estruturas da nossa sociedade e precisa taxar no sentido de também vincular a utilização desses recursos para poder garantir a segurança do cidadão. Nós temos uma parcela também do ISS, das Empresas Privadas de Segurança, que é um negócio que floresceu enormemente nos últimos anos. Uma contribuição, na verdade, nós estamos criando um imposto sobre o lucro líquido dos bancos. Eu estou falando do lucro líquido porque já é depois de apurado todas as despesas e assim os bancos não iriam mais debitar essa contribuição ou esse imposto que nós estamos criando nas costas do depositante, do cliente. Então, é do lucro líquido. Aquilo que for lucro, então, ali vai ter uma contribuição dos bancos. E os bancos, eles utilizam as forças de segurança pública para proteger seus patrimônios. Portanto, é mais do que justo que eles dêem uma contribuição financeira, de que o Estado estabeleça um percentual mínimo para reforçar a sua própria segurança. Perfeito. Diretamente. É comum a gente passar na porta de banco e ver vários policiais militares, viaturas da polícia militar, dando proteção aos bancos. Uma outra fonte de recurso é sobre o... Imposto sobre grandes fortunas. Exatamente. Imposto sobre grandes fortunas que já está contemplado na Constituição. Precisa apenas ser regulamentado. E nós vamos regulamentar e nós vamos vincular a segurança pública. Então, em vários países existe esse imposto. Então, nós queremos que, no Brasil, uma vez existindo, uma vez regulamentada o artigo que prevê o Imposto sobre Grandes Fortunas, a gente passe a destinar esse recurso à segurança pública. Nós estamos vivendo no Brasil e tem outras fontes ainda. Tem outras fontes, recursos orçamentários, doações e, enfim, são várias as fontes. E na regulamentação dessa PEC, nós podemos ainda ampliar as fontes de recursos. A verdade é que a gente precisa reforçar a área de segurança pública dos estados. Esse fundo vai diretamente para as forças de segurança dos estados. E esse dinheiro será utilizado para estruturar essas forças de segurança, para equipamento. Ou seja, não é para pagar salário. Diretamente, não. Na verdade, na hora que o Fundo Desap, o Fundo de Desenvolvimento da Segurança Pública, é colocar recurso para compra de viatura, de armas, de uniforme, para construção de quartéis, de delegacias, de unidades de segurança interativa nos bairros. Então, esse dinheiro que o Estado gastaria com esses investimentos... Poderá melhorar, eventualmente... Os salários. E isso nós estamos deixando claro. Na hora da distribuição do recurso, nós vamos considerar, digamos, os salários que são praticados pelos estados. E nós temos como parâmetro os salários praticados pelo governo do GDF aqui em Brasília. Então, os estados que pagam melhores salários aos seus profissionais de segurança pública terão direito a um pouco mais de recurso. É interessante. Há esse brincamento aí que o senhor está criando. E nós estamos relacionando também com o índice de escolaridade. Quanto maior a escolaridade, tem uma contribuição. Uma maneira indireta também de induzir ao investimento na pessoa humana que trata da segurança. O caso dos estados, a contribuição, por exemplo, dos CMS sobre venda de material bélico, de armas e munição, os estados todos receberão uma parcela desse fundo. E não será nunca menor do que o que ele recolhe na venda de armas e material bélico. Então, tem uma preocupação de ser justo na distribuição. É claro que nós vamos considerar os índices de violência, porque tem estado com índice de violência alarmante, que a União, essa política nacional de segurança pública, deverá intervir com mais rigor. Agora, certamente o conteúdo dessa sua proposta vai provocar uma expectativa muito positiva entre os setores diretamente ligados à segurança pública. Mas também provocará um lobby contrário, eu imagino, de alguns setores da sociedade. Como é que o senhor imagina esse confronto de interesses aí em torno da PEC? A sensação que eu tenho é que o drama que nós vivemos com a violência urbana, ela é capaz de superar pequenas divergências que nós possamos encontrar pelo caminho. Veja, por exemplo, os bancos que talvez sejam... Você poderia imaginar que pudesse resistir a uma taxação de seu lucro líquido, mas os bancos necessitam da sua atividade. Hoje, você abre os jornais de norte a sul do país, você vê lá os bandidos explodindo os caixas de banco. Na hora que nós tivermos recurso, porque não se faz política pública ser recurso, sem orçamento público não há política pública. Então, na hora que nós tivermos um recurso suficiente para levar a segurança pública, universalizar a segurança pública, desculpa, a ideia é criar uma política nacional de segurança pública e universalizar a segurança pública. Hoje, o que nós vemos é a segurança pública agindo no miolo da cidade, esquecendo a periferia. Tanto é que se inventou aquelas unidades, as ocupações, você vê no Rio de Janeiro, ao longo da história daquela cidade, a população, a imensa maioria do povo, ficou excluído da segurança pública. Só agora é que o Estado passou a ocupar essas comunidades para tirá-las da hegemonia do crime organizado. Essa é uma coisa muito absurda, você imaginar o país do século XXI, o Brasil, com as suas grandes cidades, uma parte dela... Uma capital como o Rio de Janeiro, por exemplo. ...sitiada por quê? Por falta da presença do Estado lá, junto dessas comunidades. Então, o Fundo Exap, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, vai garantir a presença da polícia, a presença da segurança lá onde a comunidade vive. Porque não chega, porque os recursos estão concentrados em outras mãos, não é? Agora não. Com o fundo, nós vamos ter recursos para garantir que os Estados ofereçam uma segurança, digamos, mais justa com todos os moradores dos centros urbanos. Senador, naturalmente, nós vamos, faz parte da nossa pauta, acompanhar esse tipo de proposta, ainda mais com essa importância social que a criação desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública tem para a cidadania brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador João Capiberib do PSB do Amapá sobre uma proposta de sua autoria criando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo através do telefone, alocenado 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br.tv. Até o próximo argumento.